Vai, eleitor do Oiapoque ao Chuí Vai para a urna porque Jânio vem aí Tenha calma, meu amor Não desespere, meu bem Jânio Quadros vem aí E a vassoura vem também Tenha calma, meu amor Não desespere, meu bem Jânio Quadros vem aí E a vassoura vem também Desde 1930 Que essa turma da boca não sai Vou votar em Jânio Quadros Dessa vez a coisa vai Venha calma, meu amor Não desespere, meu bem Jânio Quadros vem aí E a vassoura vem também E a vassoura vem também Desde 1930 Trinta anos de sai, mas não sai Vou votar em Jânio Quadros Dessa vez a coisa vai Tenha calma, meu amor Tenha calma, meu amor Não desespere, meu bem Jânio Quadros vem aí E a vassoura vem também Jânio Quadros vem aí Jânio Quadros vem ali Jânio Jun salt